O VDS tá tocando, vai pra todas as bandida Vai, vai, vai maldita, joga na periquita Vai, vai, vai maldita, joga na periquita Vai, vai, vai maldita, joga na periquita Vem, vem, vem maldita, joga na periquita Taca 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 Paca jota no ladrão Taca 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 faca e tacan Paca jota no ladrão O BDS deu um papo, ele é pra sua fita Marmita de nóia gosta de dar xerequia Marmita de nóia gosta de dar xerequia Vai mão, vai mão, vai maldita Joga na piriquita Vem, vem, vem maldita Joga na piriquita Essa aqui, molecote, é foda VDS mix, tancada em todas as comunidades, todas as favelas Daquele jeito, mandelão embrasado O VDS tá tocando, vai pra todas as bandida O VDS tá tocando, vai pra todas as bandida Vai, vai, vai maldita, joga na periquita Vai, vai, vai maldita, joga na periquita Vai, vai, vai maldita, joga na periquita Vem, vem, vem maldita, joga na periquita Taca, 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 taca Xota no ladrão Taca, 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 taca Xota no ladrão O VDS deu um papo, ele passou a fita Marmitade anóia, gosta de dar xerequia Marmitade anóia, gosta de dar xerequia Marmitade anóia, gosta de dar xerequia Vai, vai, vai maldita, joga na periquita Vem, vem, vem maldita Joga na periquita Essa aqui, molecote É foda Vedece mix, sacanei todas as comunidades Todas as favelas Daquele jeito, mandelão embrasado